Então muitos acharam que poderiam me manipular, eu já recebi propostas do Brasil, irmão, irmãos, querido povo do Brasil, querido povo do Brasil, eu já recebi propostas no vosso país. O Brasil, brevemente, falarei convosco para vos dar a mente de Deus naquilo que concerne a vontade de Deus para a vossa nação. Na hora que ele diz, fala, eu falo. O profeta Nataniel Litsuri de Moçambique, que ficou bastante conhecido no Brasil por suas profecias para a nossa nação e as revelações que Deus mostrou ao profeta, se cumpriram. E durante uma live, o profeta Nataniel revelou que tem uma nova mensagem para o Brasil, mas Deus ainda não permitiu que ele revele. Por causa da impaciência de muitos, que estão até mesmo atacando o servo de Deus. Na live, o profeta revelou que no tempo certo ele virá ao Brasil. E já teve convite de estar com o ex-presidente Bolsonaro. Então, muitos acharam que poderiam me manipular. Eu já recebi propostas do Brasil, irmão, irmão, querido povo do Brasil, querido povo do Brasil, eu já recebi propostas no vosso país. Na minha idade, se fosse um outro jovem imaturo, o ministério dele teria acabado. Há propostas do Brasil que se eu tivesse aceite, era o fim do meu ministério. Propostas de dinheiro, propostas disso aqui, propostas daquilo ali. Ei, homem de Deus, venha no Brasil, você vai ter tudo pago, hotel pago, onde você quiser ficar, o avião que você quiser. Não, mulher, estamos prontos. Até hoje, estou aqui em Moçambique. Até hoje, estou aqui e não me desloquei. Porque eu não me desloco quando o homem diz se desloca. Eu me desloco quando Deus diz se desloca. Eu falo quando Deus diz fala. Eu tenho uma mensagem confidencial. Só não vou vos mostrar porque é confidencial. Só não posso mostrar essa mensagem nas redes sociais. Porque é uma mensagem confidencial. Na semana passada, eu teria viajado ao Brasil. Para ir me encontrar com o ex-presidente do Brasil. Se eu quisesse. Tenho mensagens aqui. Não vou vos mostrar. É confidencial. Não posso. Alguém queria criar. Alguém próximo a ele. Queria criar essa ligação. Com o ex-presidente. Não vou mencionar aqui nomes. Com o ex-presidente. A pessoa nos mostrou provas. Está aqui, pastor. É credível. Eu posso criar essa ligação. A qualquer hora, pastor. Estamos disponíveis a trazer aqui. E o homem está pronto a te receber. Mas por que eu não fiquei emocionado e fui para lá? Porque eu não sou emocionado. Vocês não estão a falar com um jovem emocionado aqui. Eu estaria semana passada. Estou, estou, vou contar um segredo que nem queria contar. Eu estaria semana passada em Brasília. Eu só talvez amo. Semana, semana antepassada. Não, semana antepassada. Eu estaria no Brasil. Semana antepassada. Talvez semana passada estaria a voltar. Eu talvez só ia mostrar, tirar foto. Dizer que, pá. Brasil, foi um... Estive aí convosco. Já estou no meu país. Alguém. Já estamos em contato com alguém. Que está disponível. É uma pessoa próxima ao ex-presidente do Brasil. Que disse, pastor, está a ver? Sou eu. Estou aqui com ele. Nós estamos prontos a criar ligação. Só para o pastor vir orar por ele e voltar para o teu país. E Deus não me permitiu. Imagina se eu fosse emocionado. Eu disse assim. Está bem. Estou a vir para ir. Ei. Estou a vir para ir. Ei. Deus disse na Daniel não se mova. E eu não me movi e fiquei. Porque eu perguntei a Deus. Eu disse, Deus. Será que é verdade? Essa pessoa realmente não está mentindo para nós. E Deus disse, não. Mas não é agora. Não é o tempo. Eu faço as coisas de acordo com o tempo de Deus. Eu faço as coisas. Vocês não podem ver uma criança aqui. E pensar que estão a encontrar uma criança emocionada. Nenhum. Nenhum desses aqui. É emocionado. Aqui não trabalha emoção. Ninguém fica perto de mim emocionado. Te manda embora. Ninguém é emocionado perto de mim. Ninguém. Ninguém. Nós não trabalhamos com emoção. Que é o caráter. Para mim é muito importante isso. Para mim o caráter é mais importante que os sinais. Que você faz. Não interessa isso. Você pode profetizar toda a igreja. Para mim não interessa isso. Eu quero ver teu caráter. Se o teu caráter ainda é um caráter de marginal. De alguém que não está bom. Ah. Rua. Vai embora. Não queremos saber de ti. Não queremos saber de ti. Então. Eu não sou. Ex-indivíduo. Fácil de corromper. Minha vida não termina nas redes sociais. Não. Eu sem profetizar para o Brasil. Continuo profeta Netanyahu. Quando Deus me traz para profetizar para a donação. Não estou a dizer que é para você vir manipular a mim. Nenhum. Vou ter que falar. Fala agora. Fala agora. O que Deus está a revelar. Fala. Fala. Deus está a revelar o que? Eu fiquei no silêncio. Quanto a vossa nação brasileira. Sabe por quê? Porque vocês. Já estavam me usar. Já queriam me usar. Já queriam me manipular. Fala. Tem que falar. Fala. Fala. Tem que falar agora. Nós queremos saber o que está a acontecer. Fala. Fala. O que Deus está a dizer. Ah. Parece que eu estou entrando no quarto. Senhor. Está a dizer o que é mesmo? Eu vou dizer o que é? Na hora que ele diz. Fala. Eu falo. Na hora que ele diz. Fala. Eu falo. Se ele disser não. Não. Ok? Brasil. Brasil. Brevemente. Falarei convosco. Para. Vos dar a mente de Deus. Naquilo que concerne. A vontade de Deus. Para a vossa nação. Mas adianto dizer que. Ninguém tem poder de manipular. Ou me oprimir. Ok? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o profeta Nataniel Litsuri e o nosso Brasil. Deixe aqui o seu comentário. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito. Já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe. E que Deus te abençoe.